Música Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce danço que é do mar Música 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 Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza existir A beleza que não é só minha Que tudo passa sozinha Ah, se ela se baça Que quando ela passa Como sofrindo Tu se enches de graça E fica mais lindo Por causa do amor Ah, a beleza existir A beleza existir A beleza existir Fale-se de gaste! Tente! Tente de não tomar um outro! Oh, can you tell her in love's heart? Yes, it would give this heart a relief But each step when she walks to the sea She looks straight, but at heat Don't intend young to love The girl from evening with a snow And when she falls, she's so close, but she doesn't see Oh, can you tell her in love's heart? 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 O que é isso? O que é isso? Ok. O que é isso? Tchau, tchau.